Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Sois do céu, a glória eterna, esperança dos mortais. Sois da casta, virgem prole, unigento do Pai. Dai àqueles que despertam, seja a mente vigilante. Em louvor e ação de graças, nossa voz seja vibrante. Se astro luminoso, nova luz ele anuncia, foge a noite, foge a treva, Vossa luz alumia, nossa mente torne clara, faça a noite cintilar. Purifique nosso íntimo, até a vida terminar. Cresça nossa fé primeira, dentro e nosso interior. A esperança acompanhe, e maior seja o amor. A voz Cristo, Rei piedoso, e a voz pra glória também. Com o Espírito, o Paráclito, pelos séculos, amém. Aceitareis o verdadeiro sacrifício. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado, e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu peguei. E pratiquei o que é mau aos vossos olhos. Mostrais assim quanto sou justo na sentença. E quanto é reto o julgamento que fazeis. Vê de Senhor que eu nasci na iniquidade. E pecador já minha mãe me concebeu. Mas vós amais os corações que são sinceros. Na intimidade me ensinai sabedoria. Aspergi-me e serei puro do pecado. E mais branco do que a neve ficarei. Fazem-me ouvir cantos de festa e de alegria. E exultarão estes meus ossos que esmagastes. Desviai o vosso olhar dos meus pecados. E apagai todas as minhas transgressões. Cria em mim um coração que seja puro. Daí-me de novo um coração que seja puro. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face. Nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Daí-me de novo a alegria de ser salvo. E confirmai-me com o Espírito generoso. E ensinarei vosso caminho aos pecadores. E para vós se voltarão os transviados. Na morte como pena libertai-me. E minha língua exaltará vossa justiça. Abre meus lábios ao Senhor para cantar. E minha boca anunciará vosso amor. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios. E se oferto um holocausto rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Sede benigno com Sião por vossa graça. Reconstruí Jerusalém e os seus muros. E aceitareis o verdadeiro sacrifício. Os holocaustos e oblações em vosso altar. Demos glória a Deus Pai onipotente. E ao Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito. Pelos séculos dos séculos dos séculos. Amém. Aceitareis o verdadeiro sacrifício. Aceitareis o verdadeiro sacrifício. Amém. Será vitoriosa no Senhor. E gloriosa toda a raça de Israel. Senhor Deus Pai onipotente. Senhor Deus de Israel, ó Salvador. Deus escondido realmente sois Senhor. Todos aqueles que odeiam vosso nome, como aqueles que fabricam os seus ídolos, serão cobertos de vergonha e confusão. Quem salvou a Israel foi o Senhor, e é pra sempre esta sua salvação. E não sereis envergonhados e humilhados, não sereis eternamente pelos sacolos. Assim fala o Senhor que fez os céus, o mesmo Deus que fez a terra fixou. E a criou não para ser como um deserto, mas a formou para torná-la habitável. Somente eu sou o Senhor e não há outro. Não falei as escondidas em segredo, nem falei de algum lugar em mim as trevas. Nem disse a descendência de Jacó, procurai-me e buscai-me inutilmente. Eu, porém, sou o Senhor, falo a verdade, e anuncio a justiça e o direito. Reuni-vos, vim de todos a chegai-vos, pequeno resto que foi salvo entre as nações. Como são loucos os que levam os seus ídolos, e os que oram a uma estátua de madeira. Há um Deus que é incapaz de os salvar. Apresentai as vossas provas e argumentos, deliberai e consultai-vos uns aos outros. Quem predisse essas coisas do passado? Quem revelou há tanto tempo tudo isso? Não fui eu o Senhor Deus e nenhum outro. Não existe outro Deus fora de mim. Sou o Deus justo e salvador e não há outro. Voltai-vos para mim e sereis salvos. Todos nossos homens todos dos confins de toda a terra. Porque eu é que sou Deus e não há outro. E isso eu juro por meu nome e por mim mesmo. É verdade o que sai da minha boca, minha palavra é palavra irrevogável. Diante de mim se dobrará todo o joelho, e por meu nome é onde jurar todas as línguas. Só no Senhor está justiça e fortaleza. Ao Senhor hão de voltar envergonhados, todos aqueles que o detestam e o renegam. Mas será vitoriosa no Senhor, e gloriosa toda a raça de Israel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Será vitoriosa no Senhor, e gloriosa toda a raça de Israel. Vinde todos ao Senhor Com cantos de alegria Aclamai o Senhor o tempo inteiro Servi ao Senhor com alegria Vinde a Ele cantando jubilosos Sabe que o Senhor só Ele é Deus Ele mesmo nos fez e somos Seus Nós somos Seu povo e Seu irmão Entrai por suas portas Entrai por suas portas dando graças Em seus átrios com hinos de louvor Dá-lhe graça, Seu nome e bendizei Sim, é bom o Senhor e nosso Deus Sua bondade perdura para sempre Seu amor é fiel eternamente Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nenhuma palavra perniciosa Deve sair dos vossos lábios Mas sim alguma palavra boa Capaz de edificar oportunamente E de trazer graça aos que a ouvem Não contristeis o Espírito Santo Com o qual Deus vos marcou Como com um selo para o dia da libertação Toda amargura, irritação, cólera, gritaria, injúrias Tudo isso deve desaparecer do meio de vós Como toda espécie de maldade Sede bons uns para com os outros Sede compassivos Perdoai-vos mutuamente Como Deus vos perdoou por meio de Cristo Fazer-me cedo sentir Ó Senhor vosso amor Fazer-me cedo sentir Ó Senhor vosso amor Indicai-me o caminho que eu devo seguir Ó Senhor vosso amor Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Fazer-me cedo sentir Ó Senhor vosso amor Ó Senhor vosso amor O Senhor visitou o seu povo E o libertou Bendito seja o Senhor Deus de Israel 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 Assim mostrou misericórdia a nossos pais Recordando a sua santa aliança E o juramento a Abraão, o nosso Pai De concedermos que libertos do inimigo A Ele nós firmamos sem temor Em santidade e em justiça adiante Dei Enquanto perdurar em nossos dias Serás conferta do Altíssimo Homem-Vindo Pois irás andando à frente do Senhor Para amanhar e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós para brilhar o sol nascente Para eliminar a quantos jazem entre as trevas E na sombra da morte são citados E para dirigir os nossos passos Viremos no caminho da paz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora é sempre a mim O Senhor visitou o seu povo E o libertou Adoremos a Cristo, que por sua cruz trouxe a salvação do gênero humano E rezemos dizendo Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia Cristo, sol nascente e luz sem ocaso Iluminai os nossos passos E desde o amanhecer Afastai de nós toda a inclinação para o mal Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia Vigiai os nossos pensamentos e palavras E ações Para que vivamos todo este dia de acordo com a vossa vontade Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia Desviai o vosso olhar dos nossos pecados E apagai todas as nossas transgressões Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia Pela vossa cruz e ressurreição Dai-nos a consolação do Espírito Santo Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia Recolhemos nossas preces e pedidos Com a oração do Senhor Ater vos ter, qui és in celis Santificentur no retum Atenearectum Com a oração do Espírito Santo Amém. Senhor nosso Deus, que discipais as trevas da ignorância com a luz de Cristo, Vossa Palavra, fortalecei a fé em nossos corações para que nenhuma tentação apague a chama acesa por Vossa graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Irem em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Ó Virgem Mãe Imaculada, Tu que és bela, doce e terna, A Ti recorremos com confiança filial, nós que temos o coração lanchado pelo pecado, E de forma tão inconstante, seguimos Teu amado Filho Jesus.